Eu quero falar sobre casamento de ponta cabeça, beleza? Casamento de ponta cabeça E eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração Como tem ministrado nosso, de manhã foi muito legal E você talvez que está aí nos ouvindo ou aqui na nossa casa Você pode estar pensando, poxa, mas eu sou solteiro, então hoje não vai ser pra mim Não, é especialmente pra você Por quê? Porque é muito importante Você aprender sobre casamento antes de você casar Pra que você possa tomar uma decisão acertada Quem é solteiro aí, faz um barulho aí Calma, não é doença, gente, pode falar Socorro Glória a Deus Vamos lá, vai ser muito bom essa noite Ainda dá pra você compartilhar, pega o link aí, manda pra uma galera aí Pra que elas possam assistir e ser abençoadas Por essa ministração Então nós vamos ler Efésios 5 A gente vai ler a partir do verso 21, ok? Então deixa aberto aí, deixa só te falar uma coisa antes da gente ler Casamento, gente É algo muito importante pra Deus Muito importante no reino de Deus Quem criou o casamento foi Deus E pra você ter noção do tamanho da importância de casamento pra Deus A Bíblia começa com o casamento E a Bíblia termina num casamento Dá pra pensar nisso? A Bíblia inicia em Gênesis 1 e 2 Ele preparando todo o ambiente para um casamento E a Bíblia termina em Apocalipse 21 e 22 Com a noiva Que é a igreja O povo de Deus E o noivo Se casando Além disso Quando Jesus vai iniciar o ministério dele Aonde que ele faz o primeiro milagre público dele? Aonde que é a primeira manifestação pública do poder dele? Gente Acertou Num casamento João, capítulo de número 2 Ele então vai pra Caná da Galiléia E ele vai pra um casamento com os discípulos E é muito interessante essa passagem Porque quando ele chega lá Eles estão no casamento E geralmente o casamento judaico demorava dias Não era uma festa de algumas horas Eram festas maiores de dias E no meio da celebração acaba o vinho Eu não sei se eles calcularam errado Não sei se foi culpa de Jesus Que levou todos os discípulos Convidou Jesus Veio mais 12 E aí O vinho acaba E seria assim Uma grande desonra Seria começar já com um desastre o casamento Maria sabendo disso Chega pra Jesus e fala Jesus, acabou o vinho E Jesus dá uma resposta Que é muito interessante Ele fala Mulher, do que tenho eu contigo? Querendo dizer o seguinte Entenda O que eu vou fazer agora Não é porque você é minha mãe Não tem nepotismo aqui Eu só faço a vontade de Deus E ele então Chama os servos E os servos E ele pede para os servos Enche as talhas Eram talhas de purificação Para lavar as mãos Enche elas de água E eles encheram as seis talhas Agora pega um pouco E leva Para o mestre de cerimônia Aquele que estava liderando O casamento Eles temeroso Como é que eu pego água E levo para o cara Olha, experimenta essa água Que delícia O pH dela Ele pega Mas no caminho A água se transforma em vinho E o Messala Toma Aquele vinho E ele faz uma declaração Ele diz assim Olha Todos os casamentos Eles servem o melhor Vinho no início E no final Eles servem O pior vinho Mas esse casamento Está de ponta cabeça Esse casamento Está invertido Porque Eles estão servindo O melhor vinho No final E vinho Nas escrituras Gente É uma relação Com alegria O que ele está dizendo? Ei Todos os casamentos São assim Vocês ouvem O tempo todo Começa muito bem Lua de mel Coisa maravilhosa Meu amor Meu bem Meu queridinho Vida O que tem para jantar hoje? Ai está bom Está queimadinho Mas está bom Você está linda Até com bafinho Você é linda Não sei o que E tal É o melhor vinho E de repente Começa a ficar Pior Depois vem o inferior Depois os defeitos Vão sendo mostrados Aí ele diz assim Mas tem um casamento Que é de ponta cabeça Porque meu irmão Aonde Jesus chega Ele vira aquele casamento De ponta cabeça E de repente O melhor vinho Ele deixa para depois Deixa eu te falar uma coisa Quando Jesus Entra num casamento Cada ano que passa Fica melhor Você não sabe De nada ainda Você vai experimentar Coisas ainda melhores Porque cada ano Que passa Esse vinho Vai ser melhor Do seu casamento Mas se você estiver Disposto a viver Um casamento De ponta cabeça Quem tem coragem? Solteiro Pode levar a mão A mão também Um casamento De ponta cabeça É invertido Não é um casamento Que você vai ver Nos filmes Não é um casamento Que você vai ler Nas revistas Não é um casamento Que vai estar estampado Nos instagrams da vida É um casamento De ponta cabeça E Paulo Ele está descrevendo Para a gente Esse casamento De ponta cabeça Dá uma olhada Efésios 5 Verso de número 21 Vai ser nosso texto base Efésios 5, 21 Paulo vai começar A falar Sobre casamento De forma muito específica Ele vai dar orientações Para os homens Para as mulheres E talvez essa porção Foi uma porção Extremamente abusada Distorcida Das escrituras Porque usou Por muito tempo Para oprimir as mulheres Como Paulo fala Sobre submissão Aqui Muitos usaram Isso de forma indevida Para oprimir as mulheres Dizendo que elas Deviam uma submissão Muito além Do que está escrito Nesse texto E para prevenir isso Sabendo O Espírito Santo Inspira Paulo A começar Essa porção Com o texto De Efésios 5 Quando ele vai começar A falar de casamento Ele vai falar Do papel do homem Do papel da mulher Olha o que ele escreve Efésios 5, 21 Sujeitem-se Uns aos outros No temor de Cristo Então eu entendo uma coisa Submissão não é uma coisa Somente para a mulher Submissão é uma coisa Para o cristão Posso ouvir um amém? Submissão é uma coisa De cristão De discípulo de Jesus Ele começa dizendo Sujeitem-se uns aos outros No temor de Cristo Então vamos entender isso aqui A primeira coisa No casamento Que Jesus entra Que é de ponta cabeça A primeira coisa Num casamento Com mentalidade Do reino de Deus Que é de ponta cabeça É Que as pessoas Desse mundo Casam Para de alguma forma Encontrar vida Elas casam Atrás de vida Mas Paulo Começa dizendo Sujeitem-se Sujeitem-se Ou seja Casamento É para Morte Fala comigo Morte Diga I'm in Casamento O objetivo Do casamento Não é achar vida O objetivo Do casamento É achar morte O objetivo Do casamento É morrer Para si mesmo Jesus diz assim Negue-se A si mesmo Tome a sua cruz Cruz é símbolo Do que gente Morte O objetivo Do casamento É encontrar A morte Qual é o desastre Do casamento É quando os dois Querem achar vida Um no outro E sabe qual é a figura É de dois amigos Quebrados Falidos Que querem emprestar Dinheiro um no outro Imagina Você chega na casa Do seu amigo E diz Cara estou aqui Para emprestar um dinheiro De você Ele fala Pô ia pedir a mesma coisa Estou no vermelho É a maioria dos casamentos Que a gente vê Porque você vai Para alguém Que não pode Te dar vida Tentar achar vida Então casamento Não é um lugar Para encontrar vida Casamento é um lugar Para aprender a morrer Eu gosto muito Do que o Cote diz Ele diz assim Quando você casa Deus quebra o vaso Quando você tem filhos Ele pisa nos cacos E termina de morrer Casamento é a escola Da submissão De aprender a se sujeitar E o que é submissão É quando você se coloca Debaixo De uma missão É você agora Coloca a missão Acima de você Da sua vontade Essa escola Da submissão Onde o casamento É mais importante Que da minha vontade De forma individual Por isso que é um local De morte Às vezes Os nossos casamentos São como Dois aspirador de pó Imagina o encontro De dois aspirador de pó Dois tentando sugar E quando esses dois aspirador De pó Se encontram O que que acontece Abre um buraco negro Que começa a sugar Tudo o que está ao redor As finanças São destruídas Os filhos São destruídos Tudo o que está ao redor É destruído Carreira é destruída Por quê Porque são dois Com buracos Emocionais Com buracos existenciais Se encontrando E o que que é carência Mais carência O que que é isso O que que acontece Quando isso Se encontra Assina um contrato E vai morar Na mesma casa Casamento Gente É uma escola Para aprender a morrer Tem muitos casais Que É comum No casamento Você dar um apelido Para a pessoa Que geralmente Só você chama ela assim E aí a gente Tem alguns casais Que usam o apelido Vida Ouvida Vidinha E não tem problema Se você chama Nada contra Tá bom Mas O mais correto Seria falar Ô morte Mortinha Da minha vida Tô brincando Não faça isso Você que tá me ouvindo Não faz isso Principalmente se sua esposa Não tá ouvindo essa mensagem Não mande uma mensagem Pra ela agora No whatsapp Dizendo Ô minha morte E um coração preto Porque casamento É esse lugar Onde a gente aprende A entregar a vida Jesus coloca da seguinte forma Se você tentar Achar a sua vida Você vai perder Mas se você aprender A perder Sua vida Você achou Se você aprender A perder A vida Você achou Sujeitando Uns aos outros A Luísa gosta muito De uma ilustração Que eu conto Que eu já nem sei mais Aonde eu vi Então se eu não sei mais É minha De duas pessoas Os dois morreram E um foi pro inferno O outro foi pro céu E lembrando É só uma ilustração Não tá na bíblia isso E aí quando a pessoa Chega no inferno O inferno é uma grande sala E um grupo Um grupo grande De pessoas E uma mesa no meio Cheia de comida E esse grupo de pessoas Morrendo de fome Só que nenhuma das pessoas Tem cotovelo Faz assim Finge que você não tem cotovelo Aí você imagina Se as pessoas Pegam as coisas na mesa Pra comer Mas não dá pra pôr na boca Então elas jogam pra cima Assim Aí cai na cara Assim Tá aquele desastre Todo mundo faminto Bravo E não consegue comer E aí Essa outra pessoa morre E ela vai pro céu E ela chega no céu Ela abre a porta É também uma grande sala Com um monte de gente E uma mesa no meio Cheia de comida Só que nesse lugar Ninguém tá passando fome Por quê? Porque um pega E ninguém tem cotovelo também E ninguém tá passando fome Porque cada um Pega comida na mesa E dá na boca do outro Eles entenderam Que o braço deles Não era pra alimentar eles mesmos O braço deles Era pra alimentar o outro Cara, o que é o paraíso? O que é ter o céu em casa Senão cada um Se sujeitando uns aos outros Gente A gente tem um medo De se sujeitar Porque a gente pensa Sujeitar Me submeter Eu vou ser escravo do outro Eu vou ser Abusado pelo outro Mas se a gente Entra num ambiente Onde todos se sujeitam Então todos são senhores Quem tá entendendo O que eu tô falando aqui? Se nós entramos num lugar Onde todos servem Então todos são servidos Então assim Lá em casa tem quatro Se eu tô servindo Tem três me servindo Olha aí, tô em vantagem já E tá todo mundo experimentando o céu Cara, isso fica muito claro Na sexualidade O que que falaram pra nós? Que nós temos um órgão genital Para ter prazer Então o que tá estampado Sendo pregado pra nós É que você precisa buscar prazer Buscar prazer Buscar prazer Mas se você olha pra essa Ordem de Paulo Sujeitem-se uns aos outros Pra que que você tem um órgão genital? Pra dar prazer Então Deus te fez Com uma capacidade De promover prazer pro outro Gente O que é o céu, gente? É dois brigando em casa De quem vai dar mais prazer pro outro Não, hoje eu vou te dar prazer Não, ontem foi você Hoje sou eu que vou te dar Não, não é justo Sou eu Era o céu E o que é o inferno, cara? Um querendo abusar do outro Um querendo explorar o outro Um querendo arrancar do outro Sujeitem-se uns aos outros O homem e a mulher Precisam viver Uma morte no casamento E foi assim que Deus desenhou Deus nos fez pra isso Pra se entregar E a morte do homem Gente É essa Coloca aí pra mim A morte do homem é Que Deus nos fez Fortes Foi Deus que nos fez assim Foi Deus que fez o homem Com mais testosterona Do que a mulher E por isso desenvolve mais os músculos E Deus nos fez mais fortes De forma geral O sexo masculino É mais forte Porque ele foi feito pra caçar Ele foi feito pra proteger a família Ele foi feito pra servir Ele foi feito pra ter força Pra ser mais forte Agora, qual é a morte do homem? É que apesar de Deus Ter nos feito mais forte Ele diz Nunca use a sua força Pra liderar a sua esposa Apesar de ele ter nos feito assim Ele diz Você vai morrer pra essa sua natureza E você vai liderar ela Servindo Qual é o maior exemplo de homem Que já existiu? Jesus E ele tinha Todo o poder Toda a autoridade E legiões de anjos A serviço dele E ele decidiu liderar Com uma bacia e com uma toalha Deixa eu te dizer uma coisa Homens nesse lugar E homens que estão me assistindo Nunca use a sua força Pra conseguir algo Nunca use a sua força Pra conseguir algo da sua esposa Nunca use a sua força Para manipular Para liderar Nunca Nunca levante a voz Nunca Rele Nunca levante a mão Pra uma mulher Nunca Porque Deus falou Você vai liderar Servindo Olha como Paulo coloca Marido Verso 25 Que cada um de vocês Ame a sua esposa Como também Cristo Amou a igreja E se entregou Por ela Como que nós vamos liderar Homens Sendo os mais fortes Morrendo Entregando a vida Servindo Lavando os pés Essa é a nossa morte Por isso Mulheres que estão Assistindo a gente Se o seu Namorado Vamos falar das solteiras Se o seu namorado Levanta a voz Pra você No namoro Ele vai te bater No casamento E não é profecia É óbvio Se ele não tem Uma aliança Com você ainda Um contrato Vocês nem moram junto Ele já está usando A força Pra te manipular Você vai apanhar No seu casamento Então escapa-te Por tua vida Que é bem melhor Estar solteira Porque esse é o limite Da submissão Qual é o limite Da submissão? É quando ela Se torna destrutiva Se o se submeter Destrói a sua vida Você não tem Que se submeter Se o se submeter Faz você Ter que desobedecer As leis de Deus Você não tem Que se submeter Esse é o limite Da submissão Agora Qual é a morte Da mulher? Achou que eu não ia chegar Em vocês, né? Qual é a morte Da mulher? A morte da mulher É que Deus Fez ela Com uma capacidade De ser Independente Foi Deus Que fez assim A mulher Consegue ficar Sozinha Tranquilamente É por isso Que aquela sua avózinha O vô morreu E ela parece Que floresceu Ela está assim Se esforçando Para não mostrar Que está feliz Da vida Que agora Ela pode ir Para a Caldas Novas Pode fazer O que ela quer Porque a mulher Tem essa capacidade Ela foi feita Por Deus Assim Ela trabalha Cuida da casa Cuida dos filhos Lava roupa Faz tudo Ela vive bem Sozinha O marido vai viajar Ela está tranquila Se minha mulher For viajar Acabou É a casa É a casa de ponta cabeça Não sabe comer Não sabe se vestir Não sabe nada Entendeu Pode ver Eu estava vendo aqui Alguém colocou no Twitter Que honra Estou no casamento Estou no casamento Do meu vô De 85 anos Cara Seu vô De 85 anos Está casando Porque ele não consegue Ficar sozinho O coitado Está morrendo Só que a mulher É independente E Deus a fez assim Com essa capacidade De edificar as coisas Agora Ele fala Eu te fiz com essa capacidade E eu quero que você morra Apesar disso Eu quero que você Voluntariamente Seja dependente Ai Olha a lágrima escorrendo nos olhos Molhando toda a máscara Voluntariamente Você vai Se submeter E depender Do outro Que você nem precisaria Mas é voluntário Por isso que Paulo escreve Mulheres Submetam-se aos seus maridos Porque é Voluntário É uma escolha sua Fazer isso Porque é uma morte Para a sua necessidade Fazer tudo do seu jeito Gente Submissão é liberdade Porque você é liberto Da necessidade De tudo ser feito Do seu jeito Deixa eu te falar uma coisa Você quer encontrar A felicidade Seja liberto Da necessidade De tudo ser feito Do seu jeito Por quê? Porque nós estamos vivendo Uma geração depressiva Ansiosa Por quê? Porque ela tem Esse cativeiro Que é a necessidade De tudo ser feito Do jeito dela Então ela põe Expectativa em tudo Vai acontecer isso Agora fulano vai fazer isso Agora meu marido Vai aparecer e fazer isso Agora meus filhos Vão fazer aquilo E ninguém faz nada Que você quer E você está aí Nessa Essa infelicidade E se você fosse Liberta disso? Então submissão É liberdade É uma dependência Voluntária Então Casamento Para a gente começar É um ambiente De aprender a morrer Segundo Anota aí Paulo diz Sujeitem-se Uns aos outros A segunda coisa Que Paulo vai nos ensinar Aqui Sobre casamento É que casamento É sobre Nós Casamento É sobre nós Casamento Não é um eu E por quê Que é de ponta cabeça Isso gente? Porque O que é pregado Para a gente É que você vai casar Para você Ser feliz Que você vai casar Por que você quer casar? Porque eu Estou me sentindo sozinho Porque eu Quero alguém Porque eu Não sei o que Porque eu E casamento Não é sobre eu Casamento é sobre Nós Paulo Ele vai citar Gênesis Capítulo de número 2 Gênesis Capítulo número 2 Verso 24 Aqui Em Efésios 5 31 Eis porque o homem Deixará o seu pai E sua mãe Se unirá a sua mulher Tornando-se os dois Uma só carne Então esses dois Eus Se tornam Nós E ele até coloca assim Grande é este mistério Os dois Se tornam uma só carne Agora não tem mais Meu Não tem mais seu Agora é tudo Nosso Eles começam a viver Um nós Agora Como que se vive Esse nós Porque O casamento É uma das formas Mais sublimes De expressar a Deus Porque é um Deus Trino É um Deus Que é uma relação É um Deus Pai Filho Espírito Santo Que estão Desde a eternidade Passada Fazendo sabe o que Sujeitando-se uns Aos outros Sabe o que é a dança Da trindade É o pai Honrando o filho E o espírito É o espírito Honrando o pai E o filho É o filho Honrando o pai E o espírito Eles ficam Não, você é o melhor Não, não Você é o melhor Não, você é o maior Não, você Agora a honra é sua Não, não A honra é toda sua É isso E onde que nós podemos Expressar isso, gente Numa família Numa família Nós podemos expressar isso Esse ambiente de honra Do sujeitai-vos Uns aos outros No temor de Cristo Então Nós podemos expressar A trindade É por isso que o diabo É tão feroz Contra a família Porque é a expressão De Deus Agora Como que A gente vive Esse nós Só tem um jeito Com a aliança Gente O que sustenta Um casamento Não é amor E quando eu falo amor Porque a visão Do mundo É que o que sustenta Casamento É amor Por isso que muitos falam Ah, vamos me separar Porque acabou o amor Eles estão falando Sobre sentimento Eles estão falando Acabou aquela adrenalina Acabou aquela paixão Acabou aquela descarga De hormônios É isso que acabou Aí você fala Ah, estou amando outra Não Você está sentindo A adrenalina Por outra pessoa Agora O que sustenta Casamento Diga comigo Aliança O que sustenta Casamento É uma palavra Empenhada Por que Gente Porque sentimento Tem a ver Também Com química Com hormônios Tem dia Que você está Amando E tem dia Que você Quer dar uma esganadinha Por que Porque Tem dia Que você acorda bem Tem dia Que você acorda mal Tem dia Que aconteceu Tem um monte de coisas Como que um casamento Vai se sustentar Por sentimento Gente Casamento É sustentado Pela palavra Empenhada Diante de Deus E uns dos outros É por isso Que nós Casamos Algumas pessoas Perguntam assim Pô Precisa casar No civil Tem que fazer lá O contrato Assinar Fazer a sociedade Ali Tem que casar No civil E a minha pergunta Para essa pessoa É Por que não Porque se você Está titubeando De fazer isso O que revela Geralmente É Não quero me comprometer Estou vendo Se vai dar certo Se não der Eu posso Sai fora Sem ter que dar metade Sim ou não Casamento É uma aliança É uma palavra É uma palavra Empenhada E é a única Forma de viver Um relacionamento Não tem Outro jeito Por que? Porque se não Há uma aliança Incondicional Que é na bonança Na escassez Na saúde Ou na doença Até que a morte Se não tem Essa declaração Você imagina O que é acordar Todos os dias Pensando Será que eu desempenhei Bem ontem? Será que ele ainda Me ama? Será que ainda Está de pé? Será que ainda Está beleza? Será que ele está feliz? Será que eu fiz Do jeito certo? Será que não sei o que Imagina Isso é inferno Você já trabalhou Num lugar assim? Que parecia Que em qualquer momento Você ia ser mandado embora Eu conheço pessoas Que tiveram O serás Por causa De um ambiente assim Imagina Ter um casamento assim O que é Qual é a única forma Se a gente tem Uma aliança Uma palavra Empenhada Que sustenta O nosso casamento Porque é assim Que Deus fez Com a gente Ele fez Uma aliança Com a gente Ele não falou assim Olha depende Como você se comportar Eu vou ver amanhã Como é que nós estamos Não Ele declarou Nada me separa Do amor de Deus Nada me separa De vocês Nem altura Nem profundidade Nem principado Nem potestade Nada me separa Do amor de Deus Porque é o único jeito De experimentar Um relacionamento De verdade Porque o que você tem Que entender gente Deixa eu te falar Uma coisa assim Bem importante Grava isso No seu coração Deus Quer Que você case Com a pessoa Errada Ele não vai te dar Uma pessoa certa No nosso conceito De certo Por que? Porque Sabe quem é a pessoa Certa Para você casar No nosso conceito Com você mesmo Sim ou não? Eu quero alguém Que goste do que eu gosto Pensa como eu penso Tem os mesmos Ideais que eu Faria o que eu faço Casa com você Vai lá no cartório E fala Deixa eu me registrar Vai Douglas Gonçalves Gonçalves da Silva da Silva Esses aplicativos Esses aplicativos De namoro De encontro Já viu esses aplicativos? Espero que ninguém Esteja nesses aplicativos O que eles fazem? Você coloca lá O seu perfil Seus gostos E ele vai tentar Achar alguém Parecido Essa não é a proposta Do casamento A proposta Do casamento É achar alguém Diferente Por isso que o casamento Nas escrituras É heterossexual Porque é diferente O lance O lance É ser completamente Diferente E parece que Quanto mais diferente Melhor Por que gente? Porque Casamento É Deus Te dando alguém Exatamente Naquilo que te falta É Deus Te dando alguém Exatamente Daquilo que você não sabe Daquilo que você não consegue E naquilo que você não vê Por isso que a pessoa fala Você fala Imagina Por quê? Porque você não enxerga Como o outro enxerga Só que nós vamos ter que tomar Uma decisão hoje aqui Os casais E os futuros casados aí Ou as nossas diferenças É o grande benefício Do nosso casamento Ou é a grande dificuldade Depende Da sua arrogância Sim ou não? Depende de quão arrogante Você é De achar Que você é o último A última bolacha Do pacote E que você tem A visão de Deus De que só você está certo E o seu jeito É o melhor que existe E você não dá Ouvidos ao outro Cara Casamento É sobre Nós É sobre nós E não precisamos Começar a ouvir Cara O outro E ouvir Gente Não é esperar A sua vez De falar Ouvir É ouvir Ouvir É de verdade Ponderar O que o outro Está falando Maridos Ouçam As suas esposas Ouçam As suas esposas Dê Ouvidos A elas Ainda bem Que a Val Saiu um pouquinho Ela não está aqui Ouçam As suas esposas Considerem Eu não estou dizendo Faça tudo o que ela disser Não Tem um monte de vezes Você vai ouvir Ponderar E falar Não Nós vamos fazer Desse jeito aqui Beleza Tem um monte de vezes Vai ser assim Vezes que você está certo Mas ouve Deus te deu Alguém Com a visão Diferente da sua Agora Vocês veem mais Vocês entenderam Vocês veem mais Vocês tem dois cérebros Vocês tem quatro braços Quatro pernas Vocês são mais fortes Porque Deus uniu vocês Só que o diabo Quer colocar vocês Como inimigos Porque ele sabe O que vai acontecer Se vocês concordarem Olha o que Jesus disse Aquilo que vocês ligarem No céu Será ligado na terra Isso não é só para a igreja Pode ser para o seu casamento Imagina todo dia Vocês concordando Vamos ligar Vamos Vamos ligar Vamos Vamos ligar Vamos O que que aconteceria Com a sua empresa Sabe o que falta Para a sua empresa Você ouvir sua esposa Sabe o que falta Para o seu Para deslanchar as coisas Na sua vida Você considerar Essa que Deus colocou Do seu lado E mulheres também Ouçam seus maridos Ouçam o ponto de vista deles Ouçam Nós precisamos nos ouvir Gente Ouvir de verdade E considerar Honrando O outro Terceiro Por que casamento É de ponta cabeça Por causa do objetivo Do casamento Sabe qual é O objetivo Do casamento Para o mundo Para o sistema Dessa era É felicidade Então as pessoas Casam para ser feliz E a única coisa Que elas não encontram É felicidade Por quê? Porque Os próprios sociólogos Já descobriram Que felicidade Não tem como ser buscada Felicidade Ela é Um Efeito colateral Ela é uma consequência De buscar outra coisa Cumprir um propósito Presta atenção Se você Tentar buscar A felicidade Sabe o que vai acontecer Com você? Você vai ser um infeliz Se você Buscar Cumprir um propósito Sabe o que vai acontecer Com você? Você vai achar A felicidade Então qual é O propósito Do casamento? É santidade O propósito Do casamento É santidade Então se você Buscar esse propósito Você vai ser feliz Mas se você Buscar felicidade Você não vai ser Nem santo Nem feliz Então o propósito Do casamento Olha o que Paulo diz Em Efésios 5, 25 Maridos Que cada um de vocês Ame a sua esposa Como também Cristo Amou a igreja Ele se entregou Por ela 26 Para Que Ou seja Afim De Com o propósito De A santificar Tendo purificada Por meio da lavagem De água pela palavra Para apresentar A si mesmo Como igreja gloriosa Sem mancha Nem ruga Nem coisa semelhante Porém santa E sem defeito O resultado do casamento É santidade Por isso Por isso que casamento É esse ambiente É esse ambiente de morte Porque ele está Gerando santidade Transformação Na linguagem Que a gente usa aqui O objetivo do casamento É te deixar Cada vez mais Parecido com Jesus Amém É esse lugar De ser moldado A imagem de Cristo Aonde eu vou ter Que me submeter Aonde eu vou Me sujeitar Um ao outro E cada vez Eu vou sendo Moldado A imagem de Cristo Então eu queria Que nessa noite Aqui juntos Gente Fosse trocado Na nossa cabeça O que é casamento? É esse ambiente Onde Cristo Vai ser formado Em nós Porque deixa eu te falar Uma coisa Se você tem Uma expectativa Diferente Da de Deus Se prepara Para ser frustrado Porque ele sempre vence Se você tem Uma expectativa Diferente Da que Deus Tem de expectativa Você vai ser frustrado Cara Porque a vontade dele Eu gosto do que O Leandro Vieira fala Sobre a vontade de Deus É o seguinte Deus não passa a vontade Se ele estabeleceu Vai acontecer E a vontade dele Para o casamento É essa Santidade Por que Deus uniu vocês? Para vocês serem Obreiros de Deus Um na vida do outro Formando Cristo Um no outro E sabe O que é maravilhoso Dessa expectativa? Que não tem Como ela ser frustrada Sabia disso? Não tem O que a Val Possa fazer Para frustrar Essa expectativa Porque quando a Val Acerta Ela forma Cristo em mim Ela é minha intercessora Ela é minha conselheira Ela é minha amiga Ela me ensina E quando a Val erra Sabe o que acontece? Ela forma Cristo em mim Porque aí eu cresço Em mansidão Em paciência Em perdão Em graça Em generosidade Em amor incondicional Ou seja Não tem como frustrar Quem está entendendo O que eu estou falando? A gente fala assim Poxa Eu queria ser mais parecido Com Jesus Eu queria ser mais parecido Com Jesus E qual é um dos frutos Do Espírito? Qual é uma das características De Jesus Por exemplo? Mansidão Como que cresce em mansidão? Hã? Você acertou É isso aí Que você está pensando mesmo Por exemplo Como que você cresce Em paciência? Hã? Senhor Senhor Me faz mais paciente Deus falou Beleza Vou fazer Senhor Eu quero amar Como o Senhor ama Legal Boa ideia Vou te dar Alguém Tipo você Mesmo que o outro R Nós crescemos Em semelhança A Cristo O objetivo Do casamento É nos deixar Cada vez mais Parecido com Jesus É por isso que O vinho Do final O próximo Vinho É sempre melhor Porque cada dia Você está mais parecido Com Cristo É por isso que Cada dia O seu casamento Será melhor E por último Qual é a base De um casamento De ponta cabeça Para a gente encerrar É o evangelho Olha só O que Paulo vai dizer No verso 31 De Efésios 5 Eis Porque O homem Deixará O seu pai A sua mãe Se unirá A sua mulher Tornando-se Os dois Uma só carne E ele diz No verso 32 Grande é esse mistério Mas eu me refiro A Cristo E a igreja Ele está dizendo O grande mistério Do casamento É que o casamento Explica o evangelho E o evangelho Explica o casamento A base Do casamento Para você viver Tudo isso Que eu falei Só tem um jeito Se for a partir Do evangelho Ele está dizendo Ei A base O segredo O mistério Do casamento É a relação De Cristo Com a igreja É o evangelho É o poder De Deus Para a transformação Dos nossos casamentos O único jeito Gente De viver isso aqui É através do evangelho Não tem outra forma Por quê? Porque o evangelho Nos revela duas coisas Que vão curar A gente E o nosso casamento A primeira coisa Que o evangelho Nos revela É que Você É bem pior Do que você pensava O que o evangelho Vem nos revelar É que eu Sou bem pior Do que eu pensava O que o evangelho Era tão grande Que só tinha um jeito De pagar De pagar Se o ser Nessa casa Sujo de menstruação De o preço Por que você Por que você acha Fulano 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 sabe Como que eu Canal de Deus Para eu crescer O que o evangelho Você é Você é Você é Você é Você é Você é Querido Tem um Deus No céu Criador dos céus E da terra Que antes de você Nascer Já te conhecia Quando você Era uma Uma substância Informe Ele já te conhecia E já escreveu Todos os seus dias No livro dele Você tem noção Que tem um criador No universo Que parou Com um livro Só sobre você Escrevendo Sobre você Cara Ah Você é Muito mais amado Do que você Imagina Jeff Me ajuda aqui Eles não estão Se sentindo tão amados Precisa de Música No fundo Com música No fundo Eu fico mais espiritual Quer dizer A gente não tem noção Por que que eu digo Que a gente não tem noção Porque a gente Está atrás Do outro Nos completar A gente está atrás A gente fica agindo A partir de uma carência Por quê? Porque a gente Não entendeu ainda Quão amado Nós somos Nós Nós não Precisamos Do outro Para nos completar Deus nos Deu o outro Para a gente Derramar Na vida dele O que está Sobrando em você Tem tanto amor Em você Que você é menor Do que o amor De Deus Então o que acontece Vaza Começa a vazar Quando você Entende O quão amado Sabe Porque Esse casamento Que eu estou Descrevendo Para você É um casamento De generosidade E quando Que eu tenho Que ser generoso Quando falta Para o outro Sabe gente Quando A expressão Real Do casamento Acontece Quando o outro Erra Enquanto ele Está acertando Beleza Mas é quando O outro Erra Que aí você fala Agora é o casamento Porque agora Eu tenho que Derramar É quando Falta Para o outro Que eu vou Dar E vou agir Em generosidade Só que eu só Consigo ser generoso Se eu tenho Alguma coisa Na conta Hã? Eu só consigo Ser generoso Se eu tenho Coisa sobrando Na minha conta Só que se você Não descobrir Quão amado Você é Você não Tem amor Para dar E pelo contrário Você vai Querer explorar O outro Com aquilo Que ele Não pode Te dar Que vai Te frustrar Seu cônjuge Não pode Te dar O que você Mais precisa A grande Dificuldade Do casamento É que Nós trazemos Para o casamento A nossa história E todo mundo Aqui é filho De pecadores Então todos Nós fomos Marcados De alguma forma Nós trazemos Para o casamento A nossa história Só que nós Muitas vezes Idolatramos O casamento Achando que No casamento Vai ter redenção A gente A gente A gente A gente Casou Com o Messias Ou com A Messias Só que Não tem O outro Não pode Oferecer Redenção Só tem Um Que veio Para nos Redimir O nosso Verdadeiro Noivo Nós Precisamos Ser curados Em Deus Sim O seu cônjuge Pode ser Um instrumento De Deus Pode liberar Uma palavra Sobre você Mas a verdade É que quem Vai te curar É Jesus Cristo É nele Que você vai ser Curado Para que agora Nesse ambiente Você possa Derramar Na vida do outro Você consegue Compreender Quão amado Você é? Porque a É o único jeito De viver Isso aqui Como é que A gente vai Sujeitar Um ao outro Como é que A gente vai Sujeitar Um ao outro Como é que A gente vai Servir Um ao outro Olha o que Jesus nos ensinou O maior É o que serve Isso é tão claro Lá em casa Não sou eu Que falo Davi De sete anos Vai lá Fazer um leite Para o pai Não É o Davi De sete anos Que fala Pai Faz um leite Para mim E eu me submeto Porque eu sou o maior Porque eu tenho Para dar Sou eu Que sirvo Porque no reino Quem é o maior É o que mais serve Quem está mais cheio De amor E gente Vai ter um dia Que vai faltar Para o Douglas E a Val Vai dar E vai ter um dia Que vai faltar Para a Val E eu vou estar lá É porque ele fala É melhor Serem dois Porque se um cair O outro levanta Só que muitas vezes Quando o outro cai É a hora que a gente Pisa nele É a hora que a gente Procura e fala Ah não quero mais Caiu Está me atrapalhando Eu casei com um escravo Eu queria que ele ficasse Me servindo Mas não está dando certo Eu casei com uma escrava Queria que ela satisfazesse Todas as minhas necessidades Mas não está dando certo Não cara Nós nos casamos Para ser como Cristo Para derramar Desse amor Que está sobrando em nós Mas você precisa Experimentar desse amor Você é pior Do que você imagina Mas você é muito mais amado Do que você imagina Fica de pé comigo Nesse lugar